Hoje é muita felicidade! Hoje é muita felicidade! Prefeito, Valdenrique Serra! Gente, olha só! Esse óculos, era o meu sonho ter esse óculos! Sonho elevado! Desde que a gente entrou na vida pública, eu sempre entrei com esse foco de ser prefeito da cidade que eu nasci, da cidade que a gente criou a nossa filha, que a Carolina nasceu, toda a nossa família, e quis o destino que eu virasse candidato em 2016, e aí eu já era pai da Maria que tinha nascido em 2015. E isso muda completamente a visão que a gente tem no mundo. E hoje eu me sinto com o pai de todas as crianças aqui da cidade. Se a gente transformasse em uma só vida, já valia a pena. Tanto mais dessas crianças, que a partir de hoje, eu tenho certeza, vão viver diferente, vão ter uma formação, uma qualidade de vida, que é aquela que a gente deseja para todos. Obrigado, gente! Parabéns! Obrigado a todos!